Música Ora hoje pessoal estamos aqui em Nova Esperança, Brasil Marinho vai a Paraná, Paraná peço desculpa Este é o Biscoito, eu sou o Cicobi e temos aqui o espectador que é o Paulo Ok? E vamos já a um jogo de FIFA 15 aqui para PS3 Vá, vamo lá então Vai ser o Real Madrid, é o Braxelão Ok Ora então, pera lá, é com este né? Sim Ok Estou com bola O primeiro é este mais né? Sim É muito maior O primeiro é este mais de tao Parcel O objetivo é que esse mais é o Biscoito Agora temos uma força Jato de fazê mal Marcel Marcel Mais essa Não é o Biscoito Mas a bola Ah o Marinho do toxic Maroto Pé, Pé. Pé, Pé. Pé, Pé. Pé, Pé. Rodrigues. Pompas. Pai, eu sou paris. É. Olha o que pariante. Não, 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 não. Não, não, não. Aê, Kufrúz. Quase que é o primeiro gol. Ó. Minha. Fadrinhas. 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 Fez mar. Fadrinhas. 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 Climbo. Marcelo. Cristiano Ronaldo com a mão dos pés. Fidou. E aí eu pinto tudo! Espera, esse Ronaldo vai ficar, ó. Não, não! Dioossa! É caroíssimo! Está fechado, né? E você? Você. Ah, então. É quadrado. Eu estou acostumado com o controle. É controle do PS. Acerto ali no final. Eu acho que eles não vão falar nada. Você tem que sentir o exame. Pega, pega, pega. Não. Mas ela não percebeu. Não está a 0-0, pessoal. E álodos. Esse pé sempre atrapalha muito. Respeitado. Bom passe. Boa. Isso é espanhol e tudo. Sim. É que quando a gente comprou esse pé. Foi, foi, foi. Ah, foi jovem. Não sei. Vai chegar através? Sim. Tratina. Bonito. Ah, ele falou. Ah, Feimar. Que isso? Espera. Não, 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 não. Ah, quase. Benzema não pega o pique nunca. É que eu acho... Oi, 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 oi. Ah, já era. Não é nada? Ah, é bolinho que chuta. Que raiva. Que raiva. Eu já estou acostumado com o outro controle. Com os comandos diferentes. Agora eu não erro, não. Pode jogar. Ai, mas você não erra. Pode jogar. Este pé, você pode jogar. Se perder pra mim vai ser muito feio. Ah, agora eu lembrei que foi louco. Ah, agora não estás, né? Agora lembraste, mas não estás. Tentei cruzar mesmo. Não sei. Essa é minha. Ah, como assim? Não sei. Estar, não se chuta. Olha lá. Muito difícil. Seja jogada outra vez. Meu cubo e já pinta meu cubo e tudo. Normal o brasileiro é assim, né? Já sabem que... Quer dizer, quem é? Não é engraçado é que quando, tipo assim, você não tá gravando, você só tá no computador sem fazer nada. Não faz barulho nenhum. Você aperta e o botão começa a gravar. É cachorro latindo, é... É... É tudo. É buzina, é caminhão passando, carro de som, propaganda. E ainda vai. A pelota que é a caralho. A pelota que é a caralho. Ah, Neymar, que toque é esse, meu filho? Ui! Nossa! Já era. O que? Ah, que não, que não, que não fiz amor. É, vai. Desce só. Benzema. Acho que toque a esquerda. Primeiro que matriam. Ah, que vai. Tenta filmar a jogada. É que perdeu o boy. Ah, Neymar. Com calma, com calma. Tranquilo, tranquilo. Pá. Ele queda na pelota e levanta a marcha. Nossa, cara. Você ficou na aula? Não! Não! Ah, meu Deus! Oi! Uuuuh! Não! É, ali o que... É, ali, o que... Não tem uma gente, sabe? Falado? Ele tava sem raro. O que é que vai fazer mesmo? O que vai fazer mesmo? Como as coisas não caem? Nossa, perdeu o meu bolinho. Difícil, né? Olha lá Neymar, vai que é turno aqui. Esse Pzinho de Barão viu? Meu Deus, sabe o pai também, até no jogo. Ah, não. Não, 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 não! Não! Aaaaaaahhh! Golbaço! Filma aí, filma aí. Tá impedido! Tá impedido! Que isso? Tá impedido! Tá se roubar, o que é isso? Só assim. Tá impedido! Eu tô no peixe eu vou roubar! O Brasil tradicional. O que é isso? Ai, não! Que isso está... Então... Meu Deus! Tira a zaga! Essa minha zaga é um... É um ouro. Nigro! Calma! Não! 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 Ah, caramba! Tranquilo! Não se passou em nada. Ah, bom. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Não! Que marca é isso? Que bom! É assim que eu gosto. Que bom! É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Eu acho que eu sou a Bensimá. Eu gosto de ser assim. Vocês estão com a primeira parte. Vamos lá! Olha aí que funcional! Funcional! Funcional do mundo! Funcional do mundo! Prefiro pro meu! Prefiro pro meu! Fiz dois! Não foi mal! Até aí não passa o cheiro! Ei! Já começa a sear! O que é isto então? Nossa! Leveu o time inteiro! O que é o que eu acho? Ele é mal né? Ele limpou o time inteiro! Olha! Recante dele para cima! Parcial seguro! Mas é mal! Bom passo! Tinha aqui o Ronaldo na... Dessa vez não! Até não percebi, mas sim! Olha lá! Agora aqui! Sai esse R7! Sai esse R7! Despertado! Jogada linda! Não! Ah! Nossa! Acho que ele perdeu o B! Nossa! Perdeu o cruzamento hein! Vamos seguir! O barco está do teu lado! Sai! Sai! Sai daqui! Eu esqueço! Estou cruzando com a bolinha! É! 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 Nossa! Que chute! Fiquei igualzinho né! Fiquei igualzinho! Fiquei igualzinho! Fiquei igualzinho! Fiquei igualzinho! Fiquei igualzinho! Faça pra ele falando! Fiquei igualzinho! Está! Nãooo... I... Não! Não é novidade! Tá loucada! De którą! Teliste! Tanto é vizinho! Tanto é vizinho... Talque ainda... Tanto é vizinho! Um novo FIFA,すごい. Vocês habilitaram a regra do... Olha o gol! Não! Não vem! Não vem! Não vem! Não vem! Não vem! Vai limpar o time inteiro! Ó! 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 Pussa na trave! Na trave, hein! Lance! Vou mostrar o replay agora! Não vai não! Agora que eu mandei mais! Aqui não tá ninguém! Não posso ter lançamento! É a defesa! Marcel! Mas foi o erro da sua zaga! Erraram ele! É o que tem! A primeira parte foi só... A primeira parte tá assim só pra estrada! Nossa! Meu Deus do céu! Ninguém ela vai! É pelo! Calma! Caramba! Que lance! Pelo primeiro é minha vez! Que lance! Não tá ganhada! Antes da gente aqui na parte! Nossa! Pega aquele chute! Não te peço! Não te peço! Não te peço! Não sai! Vai! Não sei bem o que tá passando! Coleta a defesa! Nem mal, nem mal de novo! Ó! Ó! Foi um! Ó! Ó o segundo! Ó o segundo! Ó o segundo! Ó! Ó! Que lance! Que lance! Que lance! Que lance! Que lance! Ó! Que lance! Vamos! Que lance! Vai fazer gracinha! Vai pegar boa! Vai perder! Vai perder! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a primeira! Ah, perdi! Ah, não tem mais de novo? Não, não tem mais de nada! Onde corre muito? E eu nem desiste! NOOOOO! O que é meu pai? Não, ó, meu coraçãozinho! Vai ser roubado depois pra mim! Não dá, não! Neymar! Ao 70 do segundo tempo! Muito bom! Deixa eu me cuidar pra mostrar! Ah, esse também não vale a pena! Era na melhor altura! Agora perdeu! Assim, ó! Ó! Mas foi um golaço mesmo! Ó! Ah, mas você ainda tá pra trás! Câmera lenta, hein! Olha lá! Foi bonito! Foi bonito! Foi muito bonito! Foi 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 bonito! Será que é o segundo? Ah! O Neymar caiu ali! Não sabe se vai! É normal! Então! Sabe! É normal! É normal! Eu sou joelhinho! Não sei! Às vezes não sei! O meu Deus! Não! Não! Pode ser o Neymar! Não! 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 Nossa! Como é que ele faz isto? É lá, sozinho! Não é preciso queira mais alguma coisa assim no remate? Hã? Não é preciso queira mais alguma coisa? Não! Só uma olhinha mesmo! Ah sim, voltou! Está roubado? Está roubado ou não? Será que o juiz é brasileiro? Certo! Ah, tu outra vez nas rodas! Foi trivela e tudo! Nossa! De novo, de novo, de novo! Uh! Estou cheio injusto, na primeira parte não te deixe nada! Que isso! Dois, hein? Ah, agora vamos deixar! Foi trivela! No tempo! Descarte no tempo! Mais uma as confusas! Não há mais uma coisa! Não há mais uma coisa! A opção! Como você conhece? Eu sou scanada, né? Jame! Não há mais uma vez! Ostras! Ah, Neymar! Ah, Neymar! Não! 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 Obeio! Obeio! Não! Tira! Não! 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 Olha isso! Olha! Olha! Oh! Meio! Que isso? Ei! Ei! Isso! Que isso? Ah! Olha! Ainda fez um pouquinho com o Marcelo. Não faz isso, ele não desfende. Olha! Ainda destiquei ali com o Marcelo, mas não deu. Mais uma. Quase que caiu dentro do outro. A gente tem que passar de uma vez mais uma defesa. Não percebo. Com licença. Com licença. Deixa dar. Com licença. Deixa dar. Deixa que é meu. Com licença. Aaaaah! Eu fui na trave. A equipe toda. Meu Deus. A equipe toda... Nada. Tirou a tinta da trave. Através do Mariano Desgado. E o que foi tu? Foi o de quadrigas, acho que é o. Pois foi. É tu para perceber melhor o jogo. Agora não vale a pena, mas tu para três. Eu ainda tô cismando em apertar o X de quadrado porque ele que faz a marcação da bola. Aí ele dá carrinho aqui. Ó que golaço, cobertinho ó. O louco! Não é derrido muito de nós senão! Não, olha lá ó. Foi muito bonito também. Olha aí! Pode chutar? Bolinha, normal! Ah, pra fazer de cobertinha? L2 Seu parente Vai perder o bala Peraí, eu só não tenho que trabalhar a bala agora Ah, por que isso? Mas a primeira parte já juntou um banho Desaprendeu ao intervalo Ai meu Deus! Nossa, que pancada! Olha isso! Ah, estava fora de eu também Se fizesse o gol também não adiantaria nada Mas tem que fazer aquele gol mal do lado Não, aquele gol mal do lado Levei as desculpas Foi abaixo Agora eu tenho marcar o gol Agora tudo acabou Passa! É um zero! Um zero foi um bom resultado Um zero! Foi um grande jogo Gostei! Agora a próxima vez lá em Portugal faz um vídeo comigo Vai demorar um pouquinho mais duro Pois faz! Obrigado! Espero que tenha gostado Não se esqueça de subscrever o canal do Biscoito PVP Está na descrição O meu e o do Paulo Fui! Beleza! Fui! 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 Tchau, tchau.